Eu sou o Diego de Itu, eu estou aqui no campus Biden com a ideia de estar disseminando as informações que a gente ganha muito custo, é conseguindo descobrir pelo Brasil afora, a gente está descobrindo muitos danos ambientais, muitos prejuízos socio-econômicos, está descobrindo inúmeras instruções do ambiente, aqui a gente tem a oportunidade de estar encontrando mais pessoas que podem nos ajudar, na questão do ciberativismo, a gente ampliar as ideias para poder fazer o flash de uso.org e o rejuma.org.br funcionar muito bem. Ae, valeu galera, sorte e até domingo.